Primeiro quem vai entrar é uma gostosona Maria Gadu Parabéns Marigados Oi gente Então Só que eu não vim sozinha não Trouxe uma outra surpresa pra você Quem? Entra a surpresa, por favor Antes Deixa eu só falar uma coisinha pra vocês Eu acho que eu devia ter uns... deve ter sido isso há 25 anos atrás Deve ter sido quando eu tinha 23 anos ou sei lá, ou 24, sei lá o que Faz um tempinho Quando o Caetano veio cantar no programa Eu cheguei pra ele e falei assim, você sabe que eu vou ter uma filha? E ela vai ser do signo de leão E aí, quando eu tiver uma filha, você canta aquela música do leãozinho? Que eu vou cantar pra ela toda hora Daí ele falou, deve ter achado essa mulher louca, né? Não tinha nem namorado na época, não tava nada Ok, aí quando eu tava... depois passaram, sei lá, uns 10 anos Eu tava com 35 anos, eu tava grávida Ele veio e cantou pra minha barriga, leãozinho E é a música da Sasha, porque ela é do signo de leão E eu tinha sonhado que eu tenha uma menina que ia ser do signo de leão E já usava a música dele como a música da Sasha E depois, eu pude cantar com a Mary Gaitos Leãozinho E aí, eu ouvi uma... uma vez, eu li Que você disse assim, agora sim o leãozinho tá no lugar onde tá Ou seja, tá sendo cantado pras crianças Com essa voz, né? Uma maravilha Uma coisa incrível É o destino dessa canção, deu certo Né? Foi a proximidade, o que eu te falei do meu sonho Que eu queria muito, que eu sabia que ia ser realidade E você me proporcionou isso, disse, pode deixar E você veio, cantou, eu tava com ela na barriga Depois eu poder ter a Mary Gaitos cantando comigo Com essa voz incrível, impressionante, gente Ela menina, sabe? Ela abre a boca, sai assim Impressionante, eu fico enlouquecedor como essa menina canta, não é? É, eu tenho ouvido muito Ainda bem que todos nós podemos ouvir muito Tenho essa sorte Obrigada por vocês estarem aqui, apresentão Parabéns, ficha Apresentão Obrigada a você Parabéns, ficha Gosto muito de te ver, leãozinho Carminhando sob o sol Gosto muito de você, leãozinho Para desentristecer, leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho Um filhote de leão, um raio da manhã Arrastando meu olhar com um imã O meu coração é o sol Pai de toda cor Quando ele me doura a pele ao léu Gosto de te ver ao sol, leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você e entrar no mar Um filhote de leão, um raio da manhã Arrastando meu olhar com um imã O meu coração é o sol, o pai de toda cor Quando ele me doura a pele ao léu Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você e entrar no mar Não, o Entra Numa dela Ela faz essa terça bonita Esse Entra Numa Faz o Entra Numa, só vai Por favor, Mary Gaydos Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba O banco roda pra trás Por isso que eu não conseguia cantar Gosto de ficar ao sol Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Ai, é que é você Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você e entrar no mar Essa garota aqui é tão boba Que quando eu fui gravar com ela Eu tava esperando ela no estúdio Sentada no chão, né? E ela não viu Ela entrou assim no estúdio Quando ela é melhor, ela faz Levou um susto Me viu sentada no chão É boba Pulei três metros É boba Obrigada Obrigada, Mary Gaydos